DJ Guiz 7, o mais rápido da zona hoje A buceta na minha cara, a 9 e a 24 Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado Deixa meu balão subir, muito forte pra minha mente Eu te boto a porra toda sacudindo fortemente A buceta na minha cara, a 9 e a 24 Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado Deixa meu balão subir, muito forte pra minha mente Eu te boto a porra toda sacudindo fortemente Bota, 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 bota O molhento tatarada vem de 4 que eu te estouro Eu boto, eu boto, eu boto 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 Aproveita, vem por cima que minha pica tem Dempiu pra cima que minha pica tá no raio Cabucetada na minha cara, 9A vem de 4 Vou empurrando tudo dela, muito mal de passe Pra você dar na minha cara, não viave de fato Vou empurrando tudo dela, muito mal de Bota, 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 bota O colhe do Tatarada, 24 que eu te estouro Eu boto, eu boto, eu boto 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 Aproveita, vem por cima que minha pica tem por cima Tem por cima, tem por cima, tem por cima Tem por cima, tem por cima, tem por cima Tem por cima que minha pica tá no alho Tem por cima, tem por cima, tem por cima Tem por cima, tem por cima Tem por cima que minha pica tá no alho Legenda Adriana Zanotto